Fala galera, e aí? Beleza? Tranquilidade? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquele like esperto? Tá me ajudando? Tá se inscrevendo? Você que tá assistindo o vídeo, pô, se inscreve, vai lá, dá uma moral Você vai concorrer a essa churrasqueira elétrica aqui, ó Presente da Robimar Automóveis, basta estar inscrito que você estará participando Quer comprar um carro? Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Robimar Automóveis, estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira O Ligue 30179797, fala com o Marcelo ou com o Beto Que eles vão reservar aquele carro bonito pra vocês, beleza? Galera, olha só, queira ou não queira alguns tricolores O técnico Odair Helman, do Fluminense Foi eleito o melhor treinador do campeonato estadual ao lado do Jorge Jesus A eleição foi feita pela federação Com votos dos treinadores de todos os clubes que participaram do campeonato estadual E o Odair Helman empatou com o Jorge Jesus Muitos torcedores contestaram a atuação do Odair Helman no último Fla-Flu Em que acharam que ele foi muito covarde e mexeu mal no time Eu acho que pelo todo, pelo todo, ele teve mais pontos positivos que negativos Ainda não disse o que veio Mas, para os demais treinadores do campeonato estadual Que participaram do estadual, o Odair está no mesmo nível do Jorge Jesus Aí, você quer discutir esse assunto? Quer comentar? Pô, comenta comigo O que você acha, tricolor? Você acha que a federação fez certo? Que os treinadores fizeram certo? Fato é que o Odair Helman é o treinador Que está lá, vai entrar no currículo dele O melhor técnico do campeonato estadual de 2020 Além dele, outro tricolor que entrou nessa seleção Foi o Nenê O Nenê também está nessa seleção Aí eu acho merecido, muito justo Eu acho que o Nenê fez um ótimo campeonato estadual 38 anos, o cara correndo igual um garoto E o Odair ficou muito feliz com essa escolha Muito feliz, ele disse que vai acrescentar muito no currículo dele E que isso aí é um gás a mais, um combustível a mais Para ele se empolgar e trabalhar legal, trabalhar melhor o Fluminense no campeonato brasileiro O time se reapresentou ontem já para a preparação para o Brasileirão Serão 20 dias aí de treinamento O treinador reclamou muito, que não teve tempo depois da pandemia Só em 8 dias, teve que jogar jogo em cima de jogo E realmente você via listamente que o time estava com desgaste físico E com pouquíssimo ritmo de jogo Mas mesmo assim o Fluminense ainda conseguiu ganhar a Taça Rio E o próprio Odair Helma achou que o fato de ele ter vencido a Taça Rio em cima do poderoso Flamengo Contribuiu muito Contribuiu bastante Para ele ter conquistado o título de primeiro, de melhor treinador do campeonato estadual Ao lado do português A boa notícia do Fluminense foi o Gilberto O Gilberto que deixou a decisão do último Fla-Flu Sentindo muitas dores na coxa Os médicos pensaram até que teria sido uma lesão grave Mas não foi nada não Felizmente foi só um desgaste muscular E ele já está aí participando, vai participar logo dos treinamentos E vai reforçar o Fluminense aí O Flusão precisa se reforçar Precisa de mais jogadores Eu acho que esse elenco ainda é fraco Para disputar, para almejar alguma coisa no campeonato brasileiro Mas os dirigentes estão se mexendo aí Falta o principal que é o dinheiro O Marcos Paulo está pretendido pelo Benfica Se o Fluminense conseguir vencer Vender Se conseguir vender o Marcos Paulo para o Benfica Aí a coisa muda Aí o Fluminense vai ter dinheiro Vai pagar as dívidas Vai pagar alguma coisa E vai acabar sobrando um trocado aí Para investir num grande jogador Vamos lá galera Vamos torcer para que tudo corra legal aí no Brasileirão E pô, participe Você que assistiu o vídeo Pô, vai lá e se inscreve Dá uma clicadinha lá Não custa nada Bicha, é de graça E ainda concorre aí A essa churrasqueira elétrica Presente da Robinho Melo Automóvel Valeu? www.mauroleão.com.br www.mauroleão.com.br E entra lá no Zap também Vamos bater papo Vamos interagir 9987-68-400 Sempre que eu posso Eu estou lá respondendo as perguntas Conversando com a rapaziada lá Valeu galera? Fui! Deu!